Fala família, tudo bem com vocês? Quem tem o sonho de ter uma pitangueira, mas às vezes tem um espaço sombreado e às vezes não sabe que a pitanga produz muito bem em lugares que tem pouco sol? É isso mesmo pessoal, vou mostrar para vocês. Estou aqui em um terraço coberto de folha de zinco e bate ali no máximo as 4 horas de sol, olha só, está vendo? Só nessa abertura aqui, o sol bate aqui umas 4 horas e olha só gente, o espetáculo de floração desta pitanga. Essa aqui é uma pitanga preta pessoal, é uma pitanga, ela é um vinho escuro praticamente preto, é uma pitanga muito especial para quem usa a pitanga para degustar, é na minha opinião a pitanga mais saborosa que tem. repleta pessoal, uma das maiores cargas, se não a maior carga que ela deu até hoje, todas as bolinhas que vocês estão vendo são botões florais e aqui as delicadas flores, com um cheiro pessoal, maravilhoso, que maravilha. Olha, todas as galhas gente, todas as galhas, que espetáculo, de fora a fora, que espetáculo, olha só, então para quem tem vontade, tem sonho de ter uma pitangueira, essa está em um vaso de 50 litros. Uma pitanga pessoal, não é uma muda pequena, você consegue cultivar uma pitanga a partir de 10 litros, essa pitanga nossa aqui deve ter uma média de uns 5 anos e olha só que espetáculo. E pitanga, naturalmente é uma frutífera, nativa com muito orgulho, nativa do Brasil, brasileiríssima e naturalmente é uma árvore de pequeno porte, é uma árvore que não precisa daquelas podas intensas para poder manter o tamanho que a gente quer. Claro, se caso ela passar do tamanho que você deseja, basta fazer podas, olha só gente, eu estou encantado, está um perfume aqui que vocês não tem noção. Então, ó, árvore aí para pouco sol, 4 horas de sol produz muito, está aí a prova, pitanga, né, independente da variedade, essa minha aqui é a preta, mas qualquer uma delas serve, beleza pessoal? Abraço, até o próximo vídeo, valeu!